A obsessão com o corpo Maharaj, você está sentada à minha frente e eu estou aqui aos seus pés. Qual é a diferença básica entre nós? Bem, na realidade, não há nenhuma diferença básica. Bem, ainda deve haver alguma diferença real. Eu venho a si e você não vem a mim. Isso é só porque tu imaginas diferenças? Que vais aqui e ali à procura de pessoas ditas superiores? Você também é uma pessoa superior. Você reivindica conhecer o real, enquanto eu não o conheço. Disse-te alguma vez que tu não o conheces e que, portanto, és inferior? Bem, que aqueles que inventaram tais distinções, que as provem. Eu não pretendo conhecer o que tu não conheces. De facto, até sei muito menos que tu. As suas palavras são sábias. O seu comportamento é nobre e a sua graça toda poderosa. Não sei nada disso. E não vejo diferença entre mim e ti. A minha vida é uma sucessão de factos iguais aos teus. Apenas sou imparcial e vejo o que me está acontecendo como um espetáculo passageiro, enquanto tu te limitas e restringes às coisas e te moves com elas. O que o fez ficar tão desapaixonado? Nada em particular. Aconteceu que eu acreditei no meu guru. Ele disse-me que eu não era nada sem o meu eu. E eu acreditei nele. Ao acreditar nele, comportei-me de forma correspondente. E parei de me preocupar com o que não era eu nem meu. Como teve a sorte de confiar no seu mestre totalmente? Enquanto que a nossa confiança é defensiva e verbal. Mas quem pode dizer isso? Na realidade, apenas aconteceu assim. As coisas acontecem sem causa e razão. E apesar de tudo, que importa quem é quem? Esta elevada opinião que tens de mim é só a tua opinião. A qualquer momento podes mudá-la. Então, para que dar tanta importância às opiniões? Inclusive as tuas? Ainda assim, você é diferente. A sua mente parece estar sempre calma e feliz. E ocorrem milagres à sua volta. Eu não sei nada de milagres. E pergunto-me se a natureza admite exceções às suas leis. Bem, a menos que a concordemos que tudo seja um milagre. No que diz respeito à minha mente, tal coisa não existe. Existe a consciência na qual ocorrem todas as coisas. É bastante óbvio. E dentro da experiência de todos. Tu, simplesmente, não olhas com cuidado suficiente. Olhe bem e verás o que eu vejo. E o que é que você vê? Vejo que tu também podes ver. Aqui e agora. Mas tens o foco errado da tua atenção. Tu não prestas atenção a ti mesma. A tua mente está apenas com coisas, pessoas e ideias. Nunca contigo mesma. Foca-te em ti mesma. Torna-te consciente da tua própria existência. Vê como funcionas. Observa os motivos e o resultado das tuas ações. Estuda a prisão que construíste ao teu redor. Inadvertidamente, claro. Pelo conhecimento do que tu não és, chegarás a conhecer-te. O caminho de regresso a ti mesma passa pela recusa e rejeição. Uma coisa é certa. O real não é imaginário. Não é um produto da mente. Mesmo o sentido de eu sou não é contínuo. Embora seja um indicador útil, mostra onde procurar. Mas não o que procurar. Olha somente bem para isto. Uma vez convencida que verdadeiramente não podes dizer sobre ti mesma nada, exceto eu sou, e de que nada possa ser apontado por ser teu eu mesmo, a necessidade do eu sou acaba e já não tendes a verbalizar o que tu és. Tudo o que necessitas é desfazer-te da tendência de definir o teu eu mesmo. Todas as definições dizem respeito somente ao teu corpo e às tuas expressões. Uma vez que percas esta obsessão com o corpo, vais reverter ao teu estado natural espontaneamente e sem esforço. A única diferença entre nós é que eu estou consciente do meu estado natural, enquanto tu estás confusa. Do mesmo modo que o ouro convertido em joias não tem nenhuma vantagem sobre o ouro em pó, exceto para a mente, assim somos nós, um no ser. Diferimos apenas na aparência. Descobrimos isto sendo... sérios? Através da busca? Averiguando, questionando diariamente e a cada instante, entregando a própria vida a esta descoberta? Averiguando, questionando diariamente e a cada instante,